Esse é o Peixe-Pedra, o mais venenoso do mundo. Imagina só, ele é tipo um mestre das artes marciais, se camuflando feito um ninja no fundo do mar. Usando sua habilidade de se parecer com umas pedrinhas, ele engana todo mundo. Até as presas passando pertinho não percebem. Mas não é só de camuflagem que vive o Peixe-Pedra, não, meu amigo. Ele também tem uma arma secreta, um veneno capaz de fazer até o valentão mais brabo chorar igual neném. Quando alguém tenta dar uma mordida nele, os espinhos liberam esse veneno da desgraça, que causa uma dor insuportável e uma paralisia temporária. É o castigo merecido para quem tenta tirar uma lasquinha desse maluco? Acredite, esse bicho espertinho é a própria natureza dando um recado para a gente. Respeite o poder dela, senão cê tá lascado. A bicharada marinha tem truques que fazem qualquer mágico ficar de queixo caído nesse mundo louco debaixo d'água. O Peixe-Pedra é só mais uma prova de que a natureza não brinca em serviço, meu chapa. O Peixe-Pedra é só mais uma prova de que a natureza não brinca em serviço, meu chapa. O Peixe-Pedra é só mais uma prova de que a natureza não brinca em serviço, meu chapa.